Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no NTO Advance e eu quero mostrar pra vocês um sistema muito da hora, que é o sistema de sagas, faz tempo que eu não faço essa parada aqui E enfim galera, a gente tá aqui no Iruka Sensei, tô com o Boruto Level 385, não peguei nada de item, tô do zero mesmo aqui pra gente ver no estilozão free Então bora lá galera, vamos falar com o Iruka Sensei E ele fala, bem-vindo, você quer começar o Genin Teste? E a gente fala Genin, vamos embora Não, não é qualquer Shinobi que consegue realizar esses testes, você realmente tá disposto a começar? E é isso, converse com Mizuki em Konoha para receber novas instruções com Mizuki que está logo abaixo Dizem que Mizuki tá aqui embaixo, então a gente vai seguir pelas instruções que o próprio NPC tá nos instruindo Eu vou tentar também um outro modo aqui galera, que o jogo ele proporciona uma forma muito... Eu tô gago agora, agora deu uma peste mesmo Mizuki tá aqui, vou mostrar, vamos lá Mizuki, vamos falar com esse otário Vamos aí garoto, eu tenho uma missão pra você Tô doido pra usar a coisa lá Encontre o pergaminho no Edifício Hokage e entregue para Mizuki na floresta Vá até o Edifício do Hokage, encontre o pergaminho proibido, pegue e leve pro Floresta lá no Mizuki da floresta, né? Enfim, eu acho que o bagulho do Hokage fica lá em cima Galera, aqui, se você digitar Jutsu Eu acho que aqui no level... Mano, eu acho que é isso aqui, cara Eu vou tentar usar, eu não sei se é fim de saga Deixa eu ver Fim de... Fim de saga Mano, eu vou conseguir usar Sem saga Mano, o cara me ensinou Eu vou olhar, mano Tem uma forma, galera De você, é... Olhar o bagulho da saga Eu vou perguntar aqui No help Cadê aqui? Não, enfim Vamos continuar aqui Já já a gente, olha Acho que tem até aqui, cara Deixa eu ver Power Down Aqui, por Saga Fim de Esmero Saga Fim de Está para o Nordeste Direito acima Você está a uma distância De 8 metros dessa saga Olha que interessante Pois é muito bom, pô Isso ajuda demais Pra você não morgar De fazer as sagas, pô Tá ligado? Olha, você digita Fim de saga Vamos lá de novo Tem que ter mana Tem que ter mana, mano Vou usar aqui Eu estou procurando o pergaminho Vou achar E aí eu volto Pronto Pegamos o pergaminho Ele está aqui, ó Vocês viram que a saga Ela instrui você Exatamente onde está Você só precisa ter É... Você só precisa Ó, você recebeu 5 Elo Points Por ter feito essa quest A gente bota Saga Fim de Aí ele fala Está para o Sudeste Direita Baixo A gente vai Descendo tudo Vamos ver Provavelmente ele está Aqui do lado Se não tiver A gente encontra Em outro canto Vamos usar aqui de novo Ó Você está a uma distância De 75 metros Vá para o Leste Ou vá para a direita Olha que legal Isso aqui vai facilitar Vou fazer todas as sagas De certeza Eu vou fazer Porque eu acho muito massa Uma coisa que eu achava chatíssimo Era ficar Procurando saga Tá ligado? E tipo aqui O jogo me indicar para você Onde é que fica a saga Facilita muito Ó, vamos lá Você está para o Leste Direita 13 metros Achamos E aí a gente vai falar Com o Filo da Mãe E vamos falar Lutar, né? Não sei o que Que é o pergaminho Blá, blá, blá Venho mesmo Nesse pergaminho Até aqui Blá, blá, blá Infeliz Vamos derrotar agora Este otário Porra, massa Mano Converse com o Kakashi Sobre a sua nova missão Se ela encontra Ela se encontra Na saída do sul De Konoha Aí a gente vai falar Com o Kakashi Não precisamos voltar Nem para a saga Fim Ou vamos voltar, né? Você está a uma distância De 58 metros Ande para a esquerda E encontrará o Kakashi Olha, meu irmão Tem sistema melhor do que esse Para fazer saga Chega a dar vontade Ué Vamos falar com o Kakashi Agora Missão Rank C Vamos lá Escoltar Temos que escoltar O Tazuna Eu acho que é o nome dele Aqui, ó Você terá 20 minutos Para encontrar o Zabuza E derrotá-la Após isso Volte a falar comigo Quando estiver pronto Me avise Vamos trocar a lapada Agora Com o Zabuza Vamos ver para onde ele está Você está a uma distância De 4 metros Dessa saga Ah, entendi, mano Aí eu tenho que falar para ele Como é que estou pronto Vamos de novo Falar com ele Missão Rank C Escolta Pronto Sim, eu estou pronto Meu irmão Encontre o Zabuza E derrotou Ih, mano Que massa Olha só esses cenários Mano Porra, que massa Tá muito massa Eu sou muito otário É muito besta Com o gráfico de NTO Com o capricho de NTO Fico muito besta Com o capricho do jogo Vamos lá Está um level acima Leste No caso a gente vai para a direita E vamos encontrar o Zabuza Vamos lá Pô, velho Facilita demais Porque às vezes você só quer fazer o modo história do jogo e tal E tipo Não quer, tá ligado Está matando Ou só upando Tipo, quer upar E fazer o modo história do jogo Que é uma coisa muito legal para mim, velho Direita, cima Olha aqui E o bicho Rita, viu? E o bicho não é brincadeira não Aí, ó Os efeitos da espada dele Está muito massa, velho Deixa eu ver se eu tenho um pote Porra, não tem um pote não, velho Espero que quando a gente vai fazendo essas sagas Vai ganhando umas recompensas Porque Meu irmão Não gostei de Boruto, bicho Se eu pudesse eu criar outro chá Quer dizer, eu tenho outro chá, né? Mas eu vou Eu vou Não, eu só tenho esse, mano Eu estou doido De 380 Tá, ó Ganhei a espada dos Zabuza Eu falo novamente com o Kakashi Sobre a sua nova missão Pô, vai ganhar a espada dos Zabuza, bicho Bem melhor do que a que eu estava usando Bem melhor A gente já coloca aqui, né? Para a gente poder usar Vamos embora Voltar lá para o Kakashi Que a gente já vai fazer na próxima missão Vamos dar o Saga Find aqui Este é um level acima para o oeste Esquerda Hã? Esquerda Eu vou de esquerda Ah, beleza Vou para a esquerda Que no caso é para falar com o Kakashi, né? Beleza Vamos voltar aqui Fala com o Kakashi Zão ali Pá Vamos lá Hai Olha lá Hai para o bichão Conclui a missão Procure a árvore para treinar seu chakra control Muito bom, muito bom Vejo que a gente está se dependendo muito Melhor, olha lá Treinar o seu chakra Beleza Treinar Você está a uma distância de 46 metros Você vai andar para a direita e para baixo No caso eu vou andando para a direita E vou vindo para o lado de cá Para procurar uma árvore É isso Está para o norte Está pouco difícil essa Para a direita Você está a uma distância É isso aqui? A árvore? É isso? A árvore? Você não tem chakra para treinar Você precisa de 100% do seu chakra Ah Enche o chakra todo e Bate na árvore É isso? Pô Você não tem chakra Pô Massa Velho Muito bom Muito bom Não vou estar usando isso aqui não Eu acho que eu tenho que bater em todas essas árvores Talvez Vou até usar uns potes aqui Para poder A gente treinar Vamos dar de novo Você não tem chakra suficiente para isso Para encontrar Fica de segredo Vamos lá de novo Vamos dar um saga find aqui de novo Para ver Quantas árvores a gente tem aqui Você precisa treinar o chakra mais de 10 vezes Ah cara Eu tenho que sair batendo nessa árvore várias vezes Eu vou bater aqui E eu volto já Olha aí galera Você completou o treino de chakra control Volte a falar com o Kakashi Muito legal Vocês viram que quando concluir o treino Apareceu um efeito na árvore Bicho Eu estou me amarrando demais nessas sagas Eu vou fazer tudinho Se vocês quiserem eu gravo todas Eu vou querer fazer todas De verdade Estou interessado para cacete Para fazer isso Vamos ver aqui Para a gente finalizar esse vídeo Você já fez essa missão Para a próxima missão Você deve encontrar uma árvore Nesta aí De treinar seu chakra E só volte aqui Depois que concluir Pô mano Eu já concluí Aí Encontre o Haku e o derrote Excelente Para a última missão Eu quero que você encontre um Haku e mate Está impedindo de passar Ele está nos impedindo de passar Pela ponte Vamos usar aqui o buff Vamos matar o Haku E vamos embora Você está a distância de 159 metros E ele está para a direita Vamos matar esse Haku otário Eu acho que ele vai dar algum item Para a gente Uma coisa muito boa desse jogo É que você vai ganhando itens Quando vai fazendo a saga Isso é muito bom Pô é muito legal fazer a saga De verdade Muito massa Vou fazer todas Você está a distância de 63 metros Direita e cima No caso A gente vem para cá Vai cortando Muito mais fácil Isso facilita demais jogar Principalmente quem está iniciando Principalmente quem joga no mobile Pô Isso facilita Muito Vamos lá Subindo E ele vai estar na ponte E agora vamos trocar a lapada Com ele Uhul Ui Mano Os jutsus de Boruto Até o level 385 São muito broxantes Eu não gostei Não gostei dos jutsus de Boruto Mas é isso aí Vamos pegar um levelzinho mais com ele Para poder A gente ter uma opinião Mais formada Sobre o personagem Porque até agora Realmente Eu não gostei dos jutsus não Mas vai melhorar Vai melhorar Eu creio que vai melhorar Vamos matar o Haku E Ou Converse com o Kakashi Que está dentro de Konoha No caso é outro Kakashi Você recebeu 5 gold bar Por recompensa Por ter feito Essa saga Você está Em uma distância De direita Acima Vai lá com outro Kakashi Que tem ali em cima Para a gente ver O que ele quer de nós Agora a gente anda Para a direita Aqui ó Vai gastando chakra Quando você usa Para procurar Os inimigos Ou os inimigos não O personagem da saga Galera Agora a gente vai virar Chunin E eu vou deixar Para o próximo vídeo Mas eu vou fazer esse Pelo menos Nesse daqui Chunin Bora lá Bora lá Ah tomei muito Vá até a academia Shinobi Converse com o Ibiki Morino Eu acho que é um bom momento Para você começar o exame Chunin Vá até a academia E converse com o Ibiki Olha que tal O Ibiki Saga Fiend Nele Esquerda E cima E a gente vai encontrar ele Rapidão Pô velho Esse é o sistema dos deuses Para quem quer Joga esse joguinho Para fazer saga Para estar vendo Como é que é a história do jogo Esse é o melhor sistema Que tem Pô Norte e cima Tá Tá um sistema Que eu estou babando mesmo Ah ajuda demais Pô Cadê o Ibiki Será que tá aqui Bora usar de novo Tá uma distância Ah ele tá pra baixo Pô É o que eu me passei Eu acho Vou usar de novo aqui Direita E baixo No caso Pro lado de cá Em cima Ó aqui o cara Meu irmão Saga 10 Ah então Pensa que tem Descapacidade De ser um tchunin Da Air Streets Veremos sua capacidade Para isso Apenas responda Alguma pergunta Poderá prosseguir Qual país fica Conorra Se estiver com dúvida Pode pedir Minha ajuda País do fogo Eu creio que se eu responder isso Ou eu tenho que botar Fogo Vou botar ajuda Bota ajuda né Pra ver País do fogo Mano País do fogo Aê Converse com a Anko Muito bem Vi que prestou atenção Nas aulas Agora encontre Anko E espere Com uma nova missão Enfim galera Pra essa missão Da Anko Vai ficar pro próximo vídeo Se vocês quiserem Eu vou fazer todas E eu pretendo mesmo fazer Então é isso galera Tamo junto E é nóis E é nóis